Oi gente, hoje eu vim aqui trazer pra vocês um método que eu tô jogando no Fortuny Ox. Gente, o jogo do touro é um dilema. Como fazer pro touro subir? Porque muita gente fala que ele só ameaça em nada dele subir e completar ali, né gente? Vim trazer pra vocês o método que eu jogo. Antes de qualquer coisa, eu quero deixar aqui fixado pra vocês o principal, que é a plataforma. Gente, vocês tem que escolher uma plataforma que realmente seja confiável, que realmente vocês vão ter o ganho de vocês e vão conseguir fazer o saque. Gente, vou deixar fixado no primeiro comentário e também no final do vídeo. Já vai lá, clica, cadastra, começa a jogar pra você poder vir aqui e deixar seu comentário depois pra gente e dizer a sua experiência também. Gente, o Fortuny Ox é um jogo muito bom porque se ele completa ali alguma das cartinhas boas, que a gente fala cartinha, né, que são os desenhos. Alguns dos desenhos bons, gente, você consegue ter um ganho muito bom. É um ganho assim que você vai falar, nossa, alavanquei minha banca super. E ganhos com 50, com 1 real, você consegue sim fazer aquele ganho blaster, assim, que você vai falar, nossa, qual método usar, gente? Então, vim aqui pra passar um pouquinho da minha experiência. Eu vou deixar aqui também pra vocês o print que eu consegui fazer, gente, com 1 real. Com 1 real. Por isso que eu estou dizendo pra vocês, esse método funciona. Então, corre lá, já começa a jogar, faz o cadastro nessa plataforma que eu deixei aqui pra vocês e depois volta pra deixar seu comentário. Gente, vocês vão começar jogando da seguinte maneira. Vocês vão pôr ali na bet mínima de 50 centavos e você vai dar um giro no modo turbo, vai tirar do turbo e vai dar outro giro. Um giro no turbo, um giro no não turbo. Só que você vai repetir isso, gente, por 6 vezes. Você vai ver que ele vai dar conexões dentro disso aí que você tá fazendo. Dentro dessas rodadas que você tá dando. O que é conexão? Ele vai te dar uns ganhos pequenos, tá, gente? E aí, enquanto ele estiver te dando ganhos pequenos, que você vai ver que ele vai te dar, você vai lá e você vai escolher uma bet da sua preferência, certo? E vai colocar pra girar nos giros automáticos. Como você vai fazer isso? Um exemplo, se a sua banca é de 50 reais, você pode escolher a bet de 2. A bet de 2 consegue te dar um ganho alto. Ou a bet de 1 também que consegue te dar aquele ganho blaster, que é esse ganho que eu vou deixar aqui pra vocês também, tá, gente? Com 1 real. Você vai fazer da seguinte maneira. Vai repetir por 6 vezes. Turbo no turbo, turbo no turbo, nos 50 centavos. Vai escolher ali a bet que você desejar e vai colocar 30 giros. Gente, a hora que ele subir, que ele completar, você pausa as rodadas automáticas. Volta lá na bet de 50 centavos, independente da sua banca. Faz de novo o mesmo método. 1 no turbo, 1 no não turbo. Por 6 vezes. Volta na outra bet que você quer colocar e coloca 30 giros no modo turbo. Gente, não tem como dar errado. Ele sobe todas as vezes, ele completa todas as vezes. Não tem como dar errado. Você vai se surpreender o quanto ele vai te pagar, gente. Então tá muito prático. Não é um book difícil de ser feito. Vocês vão lá, vão fazer isso. Vão voltar aqui, vão deixar o comentário de vocês. Vão falar pra mim qual a cartinha que completou pra vocês. E vocês vão ver que não tem como dar errado. Clica aqui no link que eu deixei pra vocês fixado no primeiro comentário. Que é uma plataforma top. Tá pagando super no turbo. E volta aqui pra poder me contar. Tá bom?